Voltamos agora com notícia dos Estados Unidos, onde o presidente Donald Trump está em reunião com o extraterrestre. Ok, mas o que você quer afinal? Salvar o seu planeta, mas para isso, se inscreva no meu canal. O surgimento dos peixes durante o período precedente marca o ápice da evolução da vida marinha. Desse ponto em diante, a evolução da vida terrestre torna-se cada vez mais importante. E esse período é aberto com um cenário quase que idealmente montado para o surgimento dos primeiros animais terrestres. Há 220 milhões de anos, uma grande parte das áreas das terras continentais, incluindo a maior parte da América do Norte, estava sobre as águas. A terra estava repleta de uma vegetação luxuriante. Essa foi realmente a idade dos fetos. O dióxido de carbono ainda se fazia presente na atmosfera, mas em um grau decrescente. Pouco depois, a parte central da América do Norte foi inundada, formando-se dois grandes mares interiores. Os planaltos, ao longo das costas do Atlântico do Pacífico, situavam-se pouco além das linhas costeiras atuais. Esses dois mares em breve tiveram as suas águas unidas e as diferentes formas de vida ali existentes puderam mesclar-se entre si. E a união dessas faunas marinhas deu início ao rápido declínio mundial da vida marinha e a abertura do período subsequente de vida terrestre. Há 210 milhões de anos, os mares árticos de águas quentes cobriram a maior parte da América do Norte e Europa. As águas polares do sul inundaram a América do Sul e Austrália, ao passo que a África, tanto quanto a Ásia, encontravam-se grandemente elevadas. Quando os mares atingiram seu nível mais alto, um novo desenvolvimento evolucionário subitamente aconteceu. Abruptamente, os primeiros animais terrestres surgiram. Numerosas espécies desses animais tornaram-se capazes de viver na terra e na água. Esses anfíbios respiravam o ar e desenvolveram-se dos artrópodes, cujas bexigas natatórias transformaram-se em pulmões. Das águas salgadas dos mares, os caramujos, os escorpiões e as rãs arrastaram-se para a terra. Hoje, as rãs ainda põem seus ovos na água e a sua cria ainda tem, no início, a forma de um pequeno peixe, os gerinos. Esse período bem que poderia ser conhecido como a Idade das Rãs.